Olá, bom dia. A ministra da cultura, Ana de Holanda, lança nesta sexta-feira o Observatório Brasileiro da Economia Criativa, que tem o objetivo de produzir, reunir e divulgar pesquisas sobre as atividades que tem como principais recursos produtivos, a criatividade e o capital intelectual. Vamos ao vivo à Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, onde será o lançamento. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Ao todo, o Ministério da Cultura vai investir cerca de 12 milhões e meio de reais em estudos e pesquisas sobre economia criativa na rede de observatórios, que vai ser lançada daqui a pouco. A previsão é implantar 14 observatórios dando prioridade para os estados que são sede da Copa do Mundo de 2014 e localidades que já prestam assessoria a empreendedores da economia criativa. Cada observatório vai receber cerca de 500 mil reais e serão firmados acordos com universidades públicas brasileiras que vão ajudar na implantação destas unidades. A cerimônia de lançamento do Observatório Brasileiro da Economia Criativa vai ser logo mais às 10 horas da manhã e essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Malu. Obrigada, Daniela. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre o lançamento do Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí